Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro sortearemos simplesmente uma Alpe Dragon Lore, a Alpe mais lendária do CS, e mais 10 facas Lore, 2 Butterflies, 2 M9, 2 Carambites, 2 Baionetas e 2 Flipknife. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar é muito simples, basta utilizar o novo cupom SALVO no csgo.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Salve, salve, salve meus lindos. Como é que vocês estão todos na paz? Começando mais uma livezinha naquele jeitão. E guys, comprei uma MP9 de 15 mil reais. Ai, Saulo, você é louco. Sim, ela é uma MP9 Wild Lily Float 0.05 Factory New. O inscrito ganhou ela recentemente lá no Insane. Ele depositou 250 dólares e tirou a skin pra caralho. Uma delas foi essa Wild Lily. E aí eu fiquei pensando, caralho, esse inscrito meio doido. Podia ter pego várias facas de 3 mil dólares, luva. Ele pegou uma MP9 Wild Lily. Aí do nada ele me aparece e, pô, Saulinho, tô vendendo aquela MP9 que eu ganhei no Insane. Me interessa. Pega a visão comigo aqui. Ela é uma skin raridade rosa, certo? Qual skin que é a raridade vermelha que ela faz contrato, guys? Qual skin raridade vermelha ela faz contrato? A K47 Wild Lotus, né? Ela sendo Factory New, ela é utilizada pra fazer um contrato pra K Wild Lotus Factory New. 71 mil reais, uma K47 Wild Lotus. Ah, Saulinho, qual o valor dela em skin, então? É aproximadamente 35% acima. 95 mil. Ai, Saulo, mas essa skin vai valer esse valor pra sempre? De jeito nenhum. Vai subir. Se a K tem tendência de subir, qual é a tendência da skin que faz contrato pra ela? Subir também. Então tá lá, enquanto eu fico com uma MP9 bonita, confesso que pela beleza dela, eu não pagaria. Tipo, se fosse uma MP9 que não fizesse contrato, que foda-se, só pela beleza dela é 15 mil reais. Eu não pagaria. Mas com esse agravante da K47 Wild Lotus, que é uma tendência muito forte de valorização a longo prazo, investi nessa MP9 15 mil reais no valor de skin, 9.500 reais valor no Pix. Vamos ver ela lá dentro do jogo, então. Vou equipar ela logo com a minha Pandora, eu acho que vai ficar mais legal que a Vice, né? 3, 2, 1... Pega esse MP9 Wild Lily. Tem seu valor, né, clã? Então, os adesivos... Vou falar a sinceridade pra vocês. Em breve, se pau, vou arrancar fora esses adesivos. Pra mim, eles estão tampando a skin, mano. Ah, Saulo, mas é 200 reais cada adesivo. É 200 reais cada adesivo, mas a skin é 15 mil, porra. Você deixaria ou você rasparia? Na sinceridade, tem que falar na true. Tá lá, clã. Então, essa é a nova MP9 do Saulinho. Agora, vamos depositar na conta dos inscritos pra tentar... Porque senão vai dar um vídeo aqui de 5 minutos, né? Vamos colocar aqui, junto com o conteúdo dessa MP9 que eu comprei do inscrito, um depósito na conta do inscrito. Vamos lá, clã. Tamo aqui na conta do inscrito. MCLeozin. Vamos ver se vai dar certo. Cupom Calvo, 100 dólares. Bora. A gente ganhou uma MP... A gente ganhou, não. Eu comprei uma MP9 Wild e Lily, certo? Vou tentar ganhar uma MP9 foda pra ele aqui também. Vamos de Hot Rod mesmo. Naquele jeitão, eu quero ganhar ela com 5 DOL. 5 DOL sincero nela. 2% de chance. Quase 3, né? Quase 3, tá legal. Dá pra ganhar. Não só dá pra ganhar, como já ganhamos. F Conteúdo. Já acabou o conteúdo. É, irmão. CSGO.net, cupom Calvo. 35% de bônus. A partir do dia 1º de março, o cupom vai abaixar pra 30%. Então, vamos aproveitar aí esse período restante dos 35% de bônus. Mas eu, eu não posso falar por todos os streamers do CSGO.net. Mas eu, pra minha... Pro meu público, vou fazer uma coisa pra compensar os 5%. Que vão ser melhorar... Que vai ser melhorar os meus sorteios. Pô, Saulinho. Seus sorteios já são excelentes. Imagina melhor. É isso. É isso que eu quero que você imagine. Imagina melhor ainda. Agora eu vou abrir caixa Covert. Eu quero aumentar o lucro dele apenas. Coisa linda. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Aí, ó. Uma caja Aguara. 63 dólares. Fala dela. Nossa, ele já tem uma faca e uma luva insana, hein? MP9 tá na conta. Quantos mil reais? 575 reais. Perfeito. E agora, Saulinho, duas Spirit. Tome. Nossa, as duas Spirit tá show legal. Aí, no final das contas, saímos pra ele com 185 dólares. Legal demais. Mano, eu tava vendo aqui no inventário dele, já tem uma K. Será que a gente não consegue uma ALP? Então, vamos pegar pra ele aqui uma ALP. Pode ser uma ALP Neonor. Muito linda. Aí, aqui a gente pega uma M4 Neonor. Aqui a gente pega Bananona. Aqui a gente pega um Agente Careca. Tem que ter. Vamos abrir essas caixas grátis que ainda tem. Olha o grito. Erramos o timing das duas Spirit, né? As duas Spirit era pra consagrar o Profit lindo. Depositamos 100 dólares pra ele e o resultado foi 576, né? Tendo que às vezes é vendido até mais caro. A última vendida dela foi 700 conto. Aí foi vendida uma por 600, 540, 600, 600, mais 67, 15, 15, 178, 22, 14 e 15. 900 reais. 180. Depositamos 100 dólares pra ele e saímos com 180 dólares. CSGO.net, cupom CALVO. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.